Olá, meus amigos, minhas amigas! Sou Ana de Vito. Para quem não me conhece, hoje estou trazendo para vocês uma maravilhosa receita, receita de sabonete caseiro. É um sabonete para higienização das mãos contra bactérias. É feito com álcool 70. Olha aqui meu sabonete, que maravilha, bem duro mesmo. Como eu provo todas as receitas, essa não vou poder provar, tá? É só para vocês verem mesmo. Olha aqui, com três pedras de sabão eu consegui 12. E olha aqui, não é pequeno, olha. Também que eu cortei, tem uns maiores. E falando para vocês antes do passo a passo aí, sem enrolar muito, que agora cada receita que eu fizer, no final vai ter uma dica muito importante que ajuda vocês. Uma dica sobre assuntos gerais em casa, tá? E hoje vai estar aí também uma dica. Mas vamos sem enrolação. Lá já escreve, ativa o sininho e vamos no passo a passo do nosso sabonete. Então, eu tenho aqui, olha, três sabonetes. O meu é azul clarinho. Se você tiver um verde ou branco, melhor ainda. Tem um ralo velho aqui, que eu uso para ralar açafrão. Vou estar usando ele. Mas você pode usar qualquer ralo, é só lavar depois, né? Sabão mesmo. Muito bem, vou ralar esses três. Esse sabonete é de 125 gramas cada um. Fica uma receita maravilhosa, gente, para você lavar guardanapos, para a higienização das mãos, né? Porque ele tem o álcool 70, ele é um ótimo antibactérias aí. Antis vírus, para você estar lavando roupas. Você vê em que você usa aí. É muito bom. Olha, eu ralei, parece que ficou branco, mas por causa da vasilha, é azulzinho bem clarinho, olha. Então, vou pegar esse sabonete, vou colocar dentro de uma panela. Vamos colocar tudo aqui. E vou estar colocando aqui, olha, 200 ml. De detergente de limão. Vou aproveitar a vasilha aqui, já vou pôr 200 ml de água. Vamos levar ao fogo. E vamos deixar o fogo baixo, mexendo de vez em quando, até derreter tudo. Quanto mais ferver, melhor. Enquanto isso, eu vou pegar aqui 60 folhas de limão. Vou colocar no litificador. E vou estar colocando aqui também 200 ml de água. E vamos bater essa folha de limão. Olha, já bati, agora nós vamos coar essas folhas. Vamos aproveitar só o líquido. Muito bem, a sabão aqui já derreteu tudo, olha. Virou uma pasta. Esse aqui eu vou descartar. E vou colocar aqui essa essência de limão. Olha que cor linda que fica, gente. Ficou uma maravilha, um cheiro de limão. Agora vamos mexer e vamos deixar fervendo mais para dissolver mesmo, não deixar nada do sabão. Porque tudo que nós temos que fazer ferver é agora. Depois que misturar o resto das coisas, tem que estar pronto já. Olha, ficou uma massa bem grossa. Já derreteu tudo, vou tirar aqui. Olha, desliga o fogo agora. E vamos colocar 200 ml de álcool 70. Não esqueça de desligar o fogo, gente. Mistura bem misturadinho. Eu levei ao fogo, mas não leve ao fogo. Depois que você fazer isso, já desliga de vez e não volta mais o fogo. Porque na receita eu falo para voltar no fogo, mas não deu certo. Porque ele sobe e derrama. Quer ver? Olha para vocês verem. Vou pôr aqui próximo para vocês verem. Olha, eu liguei o fogo. Ele já vai subir. Olha como que ele sobe. Se eu não socorrer agora, cai tudo. Vamos tirar do fogo. E agora vamos acrescentar duas colheres de açúcar e duas colheres de bicarbonato. E agora é só mexer bem e não levar mais ao fogo, gente. Porque eu levei ao fogo, derramou ali na panela para vocês verem. É só misturar e já pôr na vasilha. Eu não tenho os potinhos do tamanho, eu coloquei numa assadeira. Só que eu untei com óleo, né? Não sabia o que ia acontecer, né? Mas se você tiver uns potinhos, pode pôr nos potinhos. Olha, vocês viram que encheu, mas é de espuma. Então, para tirar essa espuma, nós vamos borrificar álcool por cima até sumir tudo. Olha, até ficar assim, sem nada de espuma. Muito bem, já passou três horas, já endureceu o meu sabão. Olha que lindo que ficou. Eu vou cortar agora antes que ele endureça muito e fica difícil de cortar, né? Então, depois de umas três horas, você corta, porque ele ainda está bem maciozinho, olha. Cortar mais ou menos aqui, está saindo um maior, um menor, mas se você quiser medir bem, eu estou fazendo aqui a critério, olha. Estou tentando, vou descolar a beiradinha e aí sai fácil. Ele pega pressão embaixo, olha. Então, tem que ir tirando com jeito. Olha que lindo que está ficando o sabonete. Vou usar no banheiro para lavar, higienizar as mãos, né? Com o sabonete e álcool 70 já junto, né? Higienização dupla aí. Olha aqui, rendeu bastante. Aqui deu 12 barrinhas. De três, eu consegui fazer 12 barras de sabão. Olha que maravilha. Muito bem. Agora, mostrando o sabão, eu vou dar a dica do final do vídeo. E a nossa dica de hoje é, você sabia que quando você faz uma limonada, para ela não amargar, você coloca uma colher de leite e não amarga? Então, fica aí a dica.